Essa energia às vezes tem poder. Oi, boa noite. Esse é o meu kit de desmonetização do canal. Entendi. Boa noite. Tudo bem? Não, vai lá perto deles, não. Não, não vem pra cá, não. É, pô, tem que intimar. Eu já tô passando mal. Ah, menino, só veio fazer as perguntinhas só. Não, não é vocês, não. É o pré-treino. Não, é o pré-treino. Tá pegando a voz das meninas aí no ao vivo? Acho que pega, pô. Pronto, isso eu vou divulgar o podcast pra atrair mais pessoas. Vai respondendo elas, velho. Oi, tudo bem? Opa, tudo bom? Nós temos um quadro na Mansa Maromba que chama Cadeira do Constrangimento. Você tá falando de cadeira aqui, né? Cadeira do Constrangimento. Tá bom. Mano, eu tô passando mal, família. Tomou pré-treino, pai. Tô passando mal. Água. Tá passando mal de festa, né, hein? É, é. Eu quero não morrer. Nada da gente, entendeu? Vai ter perguntas, é isso? Como vocês já estão na cadeira, agora a gente começa a parte do Constrangimento. É, mas eu começo de leve, é bem tranquilo, entendeu? Vocês respondam. Somente a verdade, nada mais que a verdade. Fechou? O juramento. É, o juramento. Eu juro. Eu juro. Eu juro, eu juro. Você já fez homenagem? Eu? Vocês dois. Caraca. Já. Vocês estudaram antes isso aí? Eu já, pô. Já? Já. Eita, já fez? Já fiz. E a Nau, já fez? Nos outros, sim. Nos outros, nos outros. Em outros, né, no caso? Nas outras? Em outro, o Cucu não é meu. E assim, qual a posição preferida de vocês? Nossa. Tava aqui meio quieto, pai. Fez homenagem já? Já, respondi, pô. A Nau também? Nos outros. Já deu certo. É isso, é isso, é isso. Posição preferida? Eu? Ó o brasileiro nato, de quatro, entendeu? E você? Ah, eu gosto de... Eita. É a preferida. A posição preferida dele, perna aberta. É. Abriu as pernas? É, eu gosto. Olha como gosta, né? Bom que sou. Tem como... Me empresta aqui sua varinha, por favor. Claro, pode usar a dela também se precisar. Olha. Pode demonstrar o tamanho do membro? Traz mais duas pra gente emendar, hein? Tá zoando, zoando. Olha como precisa. Vai, vai. Mas não... E aí, M10? Não, mas é só estrelinha assim aqui mesmo. De boa. É. É pequeno, mas é brincalha. Mas é só essa pontinha aqui. Ah, pronto. Olha. E a grossura? Desse palitinho que você tá na sua mão. Desse copo aqui, ó. Sério mesmo? Não, tá bem. Pergunta bem real, pai, não é? Eu acho que eles estão cumprindo o juramento. Você acha que eles estão cumprindo? Você acha que eles estão cumprindo? É o pré-treino. Não, meu coração tá mais rápido ainda. Tô falando sério, tô passando mal. Real. Tchau, mano. Não sei, não sei. Tá de boa, não tá? Eu quero correr, viado. Obrigado. Vai. Juro pra você, viado. Não é brincadeira, não. Alguma mulher já te causou o mesmo efeito que esse pré-treino? Não, velho. O que que tem nessa porra, velho? O que que você tá sentindo? Não, bota a mão aqui, papo 10. Tá brigando com a morte agora, rapaz. Tá brigando com o suco. Nossa, tá... É pior que essa era, sério. Tô passando mal, viado. Não vai morrer, não. Relaxa. Em nome de Jesus. Vai morrer, vai pro céu. Faz uma pergunta. Você tem que mudar o pensamento, pai. Se você pensar que vai morrer... Não, tô pensando nisso, não. Tô pensando no seu que eu vou viver. Olha. O que você fez aqui, morreu pro céu? Vamos mudar-se o pensamento, né? Vamos pra eu perguntar mais calma, então, pra desacelerar o coração. Número máximo de vezes que já fez uma mulher gozar? Eu não sou o Lan, não, mano. O Lan fez 44, né? 45, né? 45, 45. Vezes. Ah, deve ter sido uma... 6, 7, no máximo. Eu falo umas 3, 4. De uma vez, pai? Os caras estavam lá, mano mesmo, hein? Não, eu falo que gozou, gozou, né? É. E assim, pra eu usar a verdade. Olha, é... Bebe água, pai. Vamos pensar em outra coisa. Vamos usar a imaginação. Qual que seria, assim, um fetiche que você tem muita vontade de realizar? Um lugar, um jeito, uma coisa, uma doideira. Um fetiche? Eu não sei se eu tenho, não. Um lugar que você gostaria. Eu gosto de ir pra abate. O lugar... Não importa, não sei, não. Eu queria... O meu fetiche era transar na escola, quando eu estudava. Transia e tá suave. Conseguiu, pai? Consegui. Meu era na facô. Conseguiu também? Não. Eu fiquei, sei lá, deu meio ruim. Mas a questão é o seguinte, pai. Uma pergunta pros dois aí. Se você estivesse solteiro, obviamente, é uma pergunta muito hipotética. Meninas aí que namoram. É hipoteticamente. Qual das duas é mais bonita, pai? Esse. Uma pergunta hipotética, pai. Qual das duas é mais bonita? As duas são bonitas, pô. As duas são bonitas. Tem uma, né, pai? Ah, eu gostei da diabinha. Ah, que boi. Pra não dar briga, eu vou na anjinha, pô. Por que você... Porque eu tô pensando em dar uma benção. Achei ela bonita. E a outra também é, mas eu achei ela bonita. Eu tô desesperado aqui com o pré-treino. Tô passando mal. Papo 10. Nossa, eu já volto, gente. Porque, meu Deus do céu. Zulio, tô zulado. É sério, pai? Sério, viado. Caralho. Põe pra fora isso aí, pai. Mais? Socorro, viado. Olha como fugiu do podcast. Eita, do grupo é treino. Caralho, eu fiquei sozinho. Ô, Buiu, senta aqui, viado. Pelo amor de Deus. É, pai. Me ajuda aí, Buiu. Senta aqui, viado. O clima ficou até isso aqui agora. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui. Senta aí. Espera aí. Mas, meninas, quantas pessoas já... É porcentagem da população que acontece isso, pô. É. Nossa. É, mas o coração acelera, começa a dar calafrio. É o seu, é o seu. Dá um calafrio, realmente, não. É, depois passa. É só na hora que você bateu. É coisa rápida, né? É. Muito mais que passa. O modesto não tava aparecendo. Ficou só ele, vai ter que colocar o teu gudo pra responder junto também. Não, vem cá, Buiu. Buiu, Buiu. Eita, vamos responder. Então, ó, tem que voltar, né? Pra responder aquelas a... Ai, meu Deus. Já começa falando, né? A posição preferida. É. Eu tô preocupado com o J.P. Ele gosta daquela posição que ele morre de travesseiro. Tá preocupado não, senhor? Tô. Não fode. Vamos lá. Você é carioca, pai? E veio parar como, em São Paulo? Qual a brisa? Mano, me chamaram. Eu já vim pra cá desde 2013, né? Mexendo com os funk. Aí, última vez que eu vim, foi meu primo. Mano, tá fazendo o que aí? Tava acabado de vir de Salvador, que tava morando lá. Ele, vamos pra São Paulo. Falei, vamos embora. Juntei as coisas e vim. Fiquei na casa dele. Fiquei na casa dele. Aí, conheci o J.R.M. Aqui. Através do J.R.M. Aí, conheci o Goutão. Depois, foi o J.P. Ela tá nessa correria louca aí. Já tem cinco anos. Mas a questão, qual é a mais bonita, pai? Das duas aí. Ah, mano. É aquela famosa, como é que fala? Tanto faz, né? Não, mas tem que ter uma, pai. Eu vou ficar com a canjinha igual o J.P. Porque eu vou honrar ele. Por quê? Não, mano. Não tem porquê, não. É porque é bonita mesmo. Resumo, né, pai? É, foi com as ideias. Qual foi a última vez que você fez? Ah, gordo, né? Olha aqui, essa aqui, ó. Hein, pai? Qual foi a última vez que você fez? Ah, passa. Segunda-feira, né? Só casado, né? Foi bom? Foi, pô. Minha mulherzica, cara. Baiana, né? Já viu baiana, pô? E tu, pai? Qual foi a última vez aqui? Minha última vez? Ah. Terça-feira. Foi legal? Foi. Minha mulher também, de boa. E você, Toque? Qual foi a última vez? E aí, passa. Eu vim aqui pra falar de pré-treino, de falar de projetinho. Qual projetinho que você fez em pele a pele? Na última vez. Última vez. Quê? Faz tempo. Fala umas duas horas atrás. Faz tempo, pai. Faz tempo. O pai tá focado no jogo. Tá. Tá focado. Faz tempo algumas horas. Quer passar no vestibular. É, duas horas atrás. Não, o pai tá focado. E assim, e se a esposa de vocês chegarem e pedir algo diferente, um outro homem, junto com vocês, na relação... Eu não peço outra mulher pra ela? Eu não ofereço outra mulher? É. Não, mas ganha nós dois, sim. Ela tem que pedir um divórcio também, junto. Aí é sorrável. Eu não digo, não. Aproveitando que vocês são casados, eles vão lá fazer o papapá com as esposas de vocês. E aí, com ou sem camisinha? No pelo. Pelo? Ainda boa. Joga lá dentro ainda, pra ver se ela é nossa mulher, que logo doido que passa a mão de lá. Cê chuteira. Cê chuteira. E aquele de Sorocaba? Que Sorocaba, viado. Os caras ficam me arrumando filha aí, mas toda vez... Eita. E o número máximo de horas que vocês já passaram transando? Quanto tempo vocês aguentam? Ah, depende, né? Da mulher. Oxi. Oxi. Quanto tempo você aguentam? Não, oxi, pai. Oxi, pai. Tá casado, menor. E aí? Você é casado, pai. Pô, esse pré-treino ali fala as verdades? É o pré-treino da... Que perguntei essa, menor? É o pré-treino da verdade, ó. É o pré-treino da verdade isso aí, filho. Esquece. Aí, eu tô vendo aí, ó. Eu tô vendo a mulher. Já se entregou. Deu ruim, pô. Tá aqui, eu tô passando mal também. Ô, tá aqui. E aí, depende da mulher. Agora eu tô tremendo, agora é mentira. Ah, ano passado era só que... Pô. Deu ruim, pai. Ô, a unidade. Quantas horas você agenta? Ah, depende do dia, no caso, mano. Ah, não é da mulher, não. Não, é da mulher, uma só. Depende do dia. Tem vez que vai umas duas horinhas, tem vez que vai três minutos, já era. É, tem dia que eu tô igual coelho. Fiquei casado, né? Já era. Fica uma semana, 15 dias, quando vai... Pô, foi rápido. Qual coelho? Não, mas tem dia que é umas três horinhas, duas horas e meia. Pai, pra dar o JP, pai. Dá até câmera aqui, assim, ó. Dá até câmera, batata da perna. Esse bagulho. Cadê ele? João Pedro. Sem notícia. Cadê o João? Daqui a pouco ele tem essa camisa, correndo aí. Menina, você acha que já deu ou tem mais perguntas aí? Tem mais? Não, não. Fica à vontade, mano. Fica à vontade. Aqui, lá pode ficar até aqui. Tá dando as perguntas, né? E assim, o lugar mais inusitado que vocês já fizeram? Eu tô preocupado aqui. Porra, dentro do AUNO. UNO? O AUNOzinho apertado. Imagina desse tamanho dentro do AUNO. Deu rock, não. É, que eu não tenho. No meio do mato. Foi porra nenhuma. Porra, merda. Apertado? Não tava pra fazer nada. Mas foi inusitado, né? Mas foi, foi inusitado. História pra contar. História pra contar é bom. O mais inusitado foi na minha casa mesmo, porque tava, tipo assim... Não, foi um dia que tava todo mundo dormindo na sala, mano. Minha família inteira, eu tava com a minha mulher dormindo no colchão. A gente tinha que fazer sem fazer barulho. Ah, não sei. Eu fazia direto. Não, mas, mano, era muita gente, você não tá ligado? É a família inteira na sala. E a sala da minha casa é grandona. Como foi? Tá bem? Ah, eu tô preocupado, irmão. Mas vai voltar? Daqui a pouco. Vocês preferem dominar, se a mulher gostar, nem dar tapa, focar, ou serem dominados? Vocês não é a equipe. Eu prefiro brigar pela dominação, ver quem domina mais. É, sério? Eu também. Esse bagulho... O bagulho é brigar pela dominação, ver quem domina mais. É, essa parada aí. Às vezes sai briga, sai na mão, mas é suave. Meninas, eu acho que eu vou mudar de conteúdo aí, porque eu tô preocupado com o JP. Eu vou chamar a ambulância ali. E é isso, Mansão Marombo invadiu o 011. Esquece. Top. Obrigada, viu?